Olá pessoal tudo bem com vocês? Olá pessoal vamos aqui para mais um vídeo aqui do canal Mavis e Guilherme vamos lá pessoal mais um vídeo né Mavis e hoje é Corrida no Brookhaven pessoal é o Miguel tá aqui quem tá aqui quem tá aqui Mavis? Eu, o papai e o Miguel e o Miguel nós vamos gravar pessoal mais uma super história mais uma história de corrida aqui hoje a super história é de a gente vai homenagear as pessoas especiais pessoal né Mavis as pessoas de cadeira de rodas as pessoas especiais que também merecem ter o seu espaço aqui no canal é isso é bom né Miguel aí eu já super corrida vai ser de cadeira de rodas pessoal né Mavisinha porque ela pode ser que vai fazer que vai ser a gente vai fazer porque está homenageando Miguel os pessoas especiais entendeu as pessoas também podem fazer esporte né Mavis participar de corrida entendeu Miguel meu aí a gente vai começar aqui pessoal é com a minha filmagem depois eu boto a filmagem lá para Manu se preparando para corrida ela tá treinando e aí depois a gente vai chegar lá entrevistando ela eu e Miguel é vamos lá pessoal não se esqueçam de ir pega no canal segue no quadro de que toca no Facebook no Twitter deixa super comentário marco sininho e que eu vou achar nossos vídeos é não deixe nenhum faltar é não faltar eu só vou lá começar vou começar agora que aí pessoal eu tenho eu tenho uma super corrida corrida hoje eu fui eu fui é é me desafiar a fazer uma coisa de cadeira de rodas da meio vizinha e ela postou a minha casa todo o meu dinheiro mas eu não sei não sei porque ela tá aqui é que é é fazer coisa de cadeira de rodas já que esse pessoal não pode fazer nada por mim se o pessoal ficava era preso dentro de casa sem fazer nada ela quer mostrar que o pessoal que esse pessoal também pode eu não não me importo com esse pessoal do tempo acho que eu vou ver vencer é fácil ela é uma corrida rápida acho que não vai vai nem ficar legal vai dar nem emoção mas eu vou apostando porque eu sou um cara soberbo entendeu eu gosto de humilhar as pessoas e essa manozinha eu sei que ela é boa ela é muito pró mas ela vai perder para mim pessoal vou me preparar aqui cadê eu tenho eu tenho que vou mostrar aqui na casa para você aqui é o quartinho aqui já vamos lá para baixo para baixo que eu acho que eu não vou nem mostrar nada pessoal sabe eu não vou nem treinar porque eu sei que eu vou ganhar não a manuzinha quer fazer essa coisa eu eu vou ganhar a manuzinha ela inventa cada coisa que mais um quarto pessoal vou só lavar ficar um pouco aqui no pouco do computador não vou nem treinar nem nada porque eu sei que eu vou ganhar nem tomar banho hoje eu tô todo jogado ai 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 nem comer essa eu sei que a manuzinha vai perder querer dar oportunidade para esse pessoal esse pessoal por mim eu não tô nem aí para esse pessoal ó eu nem tô nem aí cadê eu vou lá né já que ela quer fazer isso então eu vou lá eu sinto essa a disputa da manuzinha não tem gente opa oi 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 manu oi 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 manuzinha tudo bem com você manuzinha está aqui para entrevistar eu e miguel queremos saber como você se sente o que aconteceu porque você resolveu fazer uma corrida de cadeira de rodas porque você quer fazer isso não é que quer saber né seus fãs querem saber a manuzinha muito famosa muito bonita ela tem um coração muito bom no próximo vídeo vai ser uma corrida de manuzinha o que você tem a falar para suas fãs aqui na tv ao vivo a gente é porque só quanto é isso as pessoas que têm esse cois aí se retire bem se sentir bem a porque elas podem se divertir também né mano é verdade e também é bom ver que você tem umas idéias boa é o seu adversário o fulano lá que a gente esqueceu o nome do nome dele é o zé da manga ele ele foi eu ouvi dizer que ele tá pouco só aceitou porque ele quer envergonhar você e falar que esse pessoal ele também pensa pessoal mas já o seu pensamento é diferente né manu né minha vizinha tudo mostra que você se comporta com essas pessoas e que essas pessoas também podem alcançar alcançar tudo que elas querem né mano mano minha pode se divertir podem brincar podem correr de com cadeira de rodas se divertir joga fazer esporte é isso aí pessoal a gente aqui da comunidade a gente apoia esse pensamento da manuzinha aí a gente vai mostrar pra esse cara né mano ele tá com o pensamento errado que ele tem que valorizar essas pessoas que estão especiais tanto na cadeira de roda ou qualquer estado né manuzinha mostra aí cadê mostra aí ó ali é teu carro né aqui é a casa da manuzinha pessoal que deve deixar um presente pra ela tá aceitando né mano vamos lá como é como é como é que você vai se preparar manuzinha bora lá bora aqui pessoal com a rotina da manuzinha né mano ligado que vai fazer alguma nossa entrevistado nosso cara especial aqui vai fazer pergunta né miguel que perguntar pra ela miguel eu vou perguntar que boa sorte da corrida é que você vai ter uma boa sorte aí o nosso comentarista miguel também ele tá apoiando a nossa a essa atitude na manuzinha e mostrar para as pessoas especiais que elas também podem alcançar todos os seus objetivos com a manuzinha tá aqui pessoal comendo essa manuzinha é uma máquina e do próximo vídeo a gente vai mostrar como que é fugir da como que a gente vai fugir da cadeira daquele policial policial a manuzinha vai fazer uma live especial pessoal vamos embora lá com a manuzinha manuzinha subiu vamos ver o que ela vai fazer eu acho que ela vai se preparar pessoal já vai eu vai molhar o rosto e escovar o dente tomar banho essa manuzinha é uma olha aí o pessoal tem que estar bonita na manuzinha tá bom tá bom mas a gente não vai atrapalhar aqui a manuzinha já que vai começar a corrida já já a gente vai lá botar as câmeras lá para a gente filmar essa super corrida pessoal só até daqui a pouco corrida da manuzinha contra o malvado velha da manga vai começar lá vamos lá pessoal vamos lá vamos lá pessoal voltou a minha vizinha a minha vizinha tá aqui a minha vizinha inventou esse negócio de corrida de cadeira de roda pessoal eu vou mostrar o que que é é uma corrida para as pessoas em que nada rapaz que nada rapaz eu vou te mostrar que eu vou ganhar de ti e vou todo nem aí com esse pessoal aí esse pessoal tem que ficar trancado sem fazer nada você vai ver meu irmão tu não eu que vou tu quer pegar o meu dinheiro vender minha casa para ajudar essas pessoas mas eu vou ganhar de ti e vou ganhar tudo que é teu não vai não vamos lá então eu não mostro que tu é boa mesmo tá bom tá vamos começar pessoal 3 o vai a manozinha bugou iiah manozinha bugou iiiiah manozinha iiiiah manozinha iiah manozinha ta bugando tu está bugando oi está bugando ée ela me enganou pessoal ela me enganou pessoal ela tá lá na frente bora bora vai tataruguinha mostra aqui esse pessoal aí Esse pessoal Essa corrida de cada elevada É super divertida Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, manozinho Vai, tataruguinha Vai, tataruguinha Vai, tataruguinha Tá bolando o sistema aí, pessoal Vai, tataruguinha Vai, tataruguinha O pessoal tá filmando a gente O pessoal tá filmando a gente O pessoal tá filmando a gente Cadê a manozinha, cadê a manozinha Cadê a manozinha, cadê a manozinha Cadê tu A manozinha tá me enrolando, pessoal Vai, 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 tataruguinha Pega ela Pega ela Vai, vai, vai Ah, tá bolando ali Pular da Lina, minha vizinha Eu não acredito que eu perdi a minha vizinha, pessoal Eu não acredito, eu não acredito Eu não acredito, pega, pega Bora, tataruguinha Eu vou mostrar que esse pessoal Tem que ficar trancado, tataruguinha Vai, eu tô chegando Tô chegando Minha vizinha vai ganhar Ai, meu pai Vai, 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 tataruguinha Vai, tataruguinha Vai, tataruguinha Vai, Manu Vai, Manu É, Manu Manu, tá muito na frente, pessoal Manu Tá muito na frente, pessoal Agora, vamos virar esta direita aqui, Manuzinha Ela vai ganhar, pessoal Ela vai ganhar Eu acredito que vou ser derrotado é aqui é aqui aqui mesmo bora 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 vamos por aqui mesmo agora por aqui tá tudo beleza Turquinha tá tudo bem aonde é cadê a manu cadê a manu cadê a manu cadê a manu ela tá me enganando ela tá pra lá tá na frente ela tá me enganando lá vai lá vai lá vai cadê a manu cadê a manu cadê tu mano a manu ganhou o pessoal não acredito cara não acredito que eu perdi cara aí aí agora tu sente mano cara eu nem sei pessoal você é para vir daqui você é para vir daqui acho que era para mim daqui a gente pode entrar na outra lá mas o importante que a manuzinha ganhou né Miguel foi uma super divertida essa corrida agora você vai ter que vender sua casa agora eu vou ter que entregar tudo para manuzinha é o dinheiro vender a casa da tudo pessoal para agora manuzinho ajudar as pessoas aí eu roubou isso alguém roubou meu corre eu tô sem dinheiro mano pessoal então esse foi o super vídeo inscreve no canal sejam com ele no tiktok ele super comentário gostaria da corrida pessoal foi um vídeo aí para gente aí vai estar que as pessoas especiais também fazem parte do nosso canal né Mavis super vídeo né Miguel é uma última coisa fala Miguel dá um você se lembra daquele vídeo vídeo no Guilherme que sei não lembro não lembro não não você lembra deixa o comentário pessoal se você lembra desse vídeo filme aí é filme é amigão eu me lembro mas vocês também se lembram do que a TNAP o filme o vídeo do que a TNAP o vídeo do que a TNAP ah o vídeo do que a TNAP entendi tá bom pessoal esse foi o super vídeo deixa o like inscreve-se no canal tiktok até o próximo vídeo de grupo vídeo pessoal marcar o sininho e super comentário se inscreve respeite a mamãe e o criador abençoe a todos vocês até o próximo vídeo tchau